Atenção, garotas, aqui está o disco que vocês esperavam. Maestro, please. Não venha de lacinho, porque não vai colar. Eu sou Zé Bonitinho, sou o duro de apanhar. Qualquer mulher que me quiser, vai ter mais é que rebolar, pois é. Você não é meu tipo, e a culpa é toda sua. Quem lhe mandou tomar, os tazbanhos de lua. Com essa cor, com essa não, você parece até assombração. Pra me apanhar, precisa jeito, e seu radar está com defeito. Abrou tua beça, pra me querer, você não pode acontecer. Loure de graça, este conselho, você precisa mesmo é de um espelho. Loure de graça, este conselho. Pra me apanhar, precisa jeito, e seu radar está com defeito. Abrou tua beça, pra me querer, você não pode acontecer. Loure de graça, este conselho, você precisa mesmo é de um espelho. Não venha de lá, porque não vai colar. Meu Souza é Bonitinho, sou o duro de apanhar. Qualquer mulher, que me quiser, vai ter mais é que rebolar, pois é. Você não é meu tipo E a culpa é toda sua Que lhe mandou tomar Os tazbanhos de lua Com essa cor, com essa não Você parece até assombração Cameras Blanc Aqui se despede, você é bonitinho O perigote das mulheres Ser bonito não é nada O chato é ser cantor Goodbye Bye Bye